A tia Bruna, aqui gravando mais uma aulinha de português sobre gêneros masculino e feminino. Vamos lá! Subestantivo, nós já sabemos que é a palavra que dá nome a pessoas, objetos, animais e lugares. Agora vamos conhecer um pouco sobre substantivos femininos e substantivos masculinos. Antes dos substantivos masculinos, usamos as palavrinhas ó, ós, um e uns. Exemplo, o pato, os patos, um boi, uns bois. Então, pato e boi são substantivos masculinos. Antes dos substantivos femininos, usamos as palavrinhas ó, ós, uma e umas. Olha o exemplo. Vamos ver outros exemplos de gêneros masculino e feminino. À nossa direita, nós vamos ver substantivos feminino. À esquerda, os substantivos masculinos, ok? Então, a tia vai passar algumas regrinhas agora para vocês. Para vocês, sobre substantivos masculinos e femininos. Nós temos os substantivos biformes, que são aqueles em que trocamos apenas a letra O pela letra A. Exemplo, gato, gata, pato, pata. E o que estava no masculino, agora ficou no feminino. Nós vamos agora ver exemplos de substantivos que são mais flexíveis. Ou seja, em que a palavra muda completamente de um gênero para o outro. Vamos lá. Galo, galinha. Bode, cabra. Homem, mulher. E nós temos também o substantivo que é usado tanto no masculino quanto no feminino. É, a gente tem sim aquelas palavras que são usadas da mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, nesse caso, usamos o artigo A e O para identificarmos a que gênero pertence. Exemplo, o dentista, a dentista. Outro exemplo, o estudante, a estudante. Então, é isso. Espero que vocês tenham uma boa aula. Tchau. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.